Bem, senhores, vamos passar agora a ouvir as testemunhas do senhor Leonardo. Quem seria primeiro, doutor? Com excelência, Olivia Martins de Andrade Duarte. Por favor, senhora. Por favor, pode se sentar. Senhora Olivia, a senhora vai prestar um depoimento e fica advertida que deve dizer a verdade, uma vez que mentir em juízo configura o crime de falso testemunho. Tá certo? Sim, senhor. Perfeitamente. Muito bem, qual o conhecimento da senhora sobre a paternidade do senhor Leonardo? Eu conheci o Léo e a Nanda em Amsterdã em 2001. Eu acompanhei a dúvida do Léo em relação à gravidez e também a angústia da Nanda com essa mesma situação. Nós ficamos muito amigas, eu e a Nanda. E nós estivemos juntas algumas vezes, quando ela voltou para o Brasil antes de, antes dela falecer. Cinco anos depois, eu encontrei o Léo de novo, casualmente, num restaurante. Fui eu que contei para ele, do nascimento dos bebês e da morte da Nanda. Saia, saia da minha frente, que ferro, deixa eu ir lá. O que é isso? Perdão, meritíssimo. Me larga. Mas o que está acontecendo aqui, o que é isso? Já que ninguém me convidou, não é? Eu tenho que entrar sim. O senhor não sabe o que o senhor está perdendo, sabia? Eu sou a testemunha bomba desse processo, eu. Essa vigarista aí, está depondo a favor do papai, arrependido, porque vai ter uma bela recompensa depois. Não é, queridinha? Na cama, não é? Deixa eu esperar a boca ali. Espera aí, espera aí, seu grandão. O que é? Eu também preciso depor, está pensando o quê? Esse aí, senhor juiz. Quando morava em Londres, nem lembrava da existência do filho. Nem lembrava. Ficava lá curtindo, assim, sabe? A bela fortuna dos pais, sabia? Ficava assim. Só que agora os dois, sabe o que está acontecendo? Eles querem brincar de casinha, não é? Querem formar uma família com o filho dos outros, que foi criado pelos outros, entendeu? Só que isso não passa de uma brincadeira de um playboy riquinho e mimado. O Francisco não pode ficar com você, Léo. Sabe o que acontece com você? Você pega as pessoas, você fica brincando com elas, depois você enjoa. Ó, joga fora. Você fez isso com a Nanda. Fez isso agora comigo. E não vai demorar muito, não. Você vai fazer isso, sabe, com quem? Com essa vagabunda! Seu juiz, eu não admito uma coisa... Ah, ele que eu não devia admitir, queridinha. Você depondo aqui nesse processo. Será que ele sabe? Será que ele sabe que você é uma obsessiva? Que você incorporou a Nanda e que agora está se lambuzando até aqui com o pai do Francisco? Será? Me larga! Chega! Me larga! Me larga vocês! Sua vagabunda, você roubou o meu amor! Sai daqui! Sai, tira! Senhores, a audiência está suspensa por 15 minutos. E aí E aí E aí Tchau, tchau.